A CIDADE NO BRASIL Toad Put yourself Stay out of sight I can't do this No You have Vámonos! 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 Ele não vale nada! Vida em cobertura! Vámonos! Vámonos! Está na hora de morrer! Vámonos! Vámonos! que nos tornou mais evidente. Tivemos que esconder algum lugar fora da abertura. Oh meu Deus! Max! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei, mas temos que sair daqui daqui. Vamos lá. Não vamos fazer isso, não vamos? Vamos tudo bem. Temos que ir para lá. Temos que ir para lá. Isso não parece bem. O que o diabo era Giovanna e Marcelo pensando em ir lá por si mesmo. Eu acho que o plano deles não era mais idiotic do que o meu, e eu não consegui realmente culpá-los por perderem a confiança no Broncos de segurança. Olha só isso. Preciso sair da abertura. A barriga-recovering alcohólic e an unarmo-pregnante mulher, nós não tínhamos uma equipe de SEAL. Eu colocamos nossa expectativa em cinco minutos. Se tivéssemos. Se você me levanta lá, eu vou ver se eu posso diminuir. Ok. Hmm. Beleza. Goto? Giovanna era uma garota gentilha. Ela não me deixou. Eu acho que isso significava que eu não me deixei. Eu acho que isso significava que eu não me deixei. Bem feito. De nada. Estou perto e mantenha em quietos. Meu Deus! Esse carro ali está na sacada! Coloca fogo! Cor, corre, corre. Ah não! Oh meu Deus. Coloca fogo nele! O que é agora? Não há caminho abaixo! Segura-se! Você pode entrar para essa próxima sala? Sim, acho que sim. Isso pode ser o nosso melhor. Vamos lá, eu vou te encontrar lá. Você está seguro? Sim, não se preocupe. Eu vou encontrar um caminho. Só se mantenha quieto e se mantém. Eu estava ficando bem. Max! 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 Eu não consigo ver a caminho aqui. Tem algo que tem. Oh, meu Deus! Max, olá! Max, olá! Me dê cobertura! Me dê cobertura! A força! Zor! O que é isso é? Você está com medo? São! Me dê cobertura! Ok, eu também! Não se veem dentro do gatilho! Espera! Por quê? Atenção! Oh 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 Max Oh 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 Are you okay? I think so There must be a way to drop those stairs down Wait a second I'm going to try something Good Are you coming? Come on Come on, let's get the hell away from here Go on, it's okay I'm right behind you There's someone down there I 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